Olá, eu sou a JC Te Lembra, veja agora o que foi destaque no noticiário da semana. Milhares de gaúchos ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Em Porto Alegre, profissionais de saúde lideram a lista de atrasados. No país, são mais de um milhão de pessoas que ainda não completaram o ciclo de imunização. Enquanto isso, o que preocupa é o avanço das linhagens mais perigosas do coronavírus. Em Pelotas, foi detectado o primeiro caso da variante do Reino Unido, aqui no Rio Grande do Sul. A semana também teve aval para a CPI da Covid, novo código de trânsito em vigor, contrato encerrado para ampliação da pista do aeroporto de Porto Alegre e anulação dos processos contra Lula. No futebol, Grêmio eliminado da Libertadores e Renato Gaúcho deixando o clube. Já no Inter, Tyson de volta após 11 anos. E em edição online inédita, o Marcas de Quem Decide revelou as marcas mais lembradas pelos gaúchos. No site do JC, você confere a lista completa. Na economia, novo prazo para a declaração do Imposto de Renda e anúncio de investimento da JBS no Rio Grande do Sul. Todos os detalhes sobre esses assuntos e mais conteúdos, você confere no site do Jornal do Comércio. Até!